Olá, meus amores. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Axé. Sejam todos bem-vindos, adoradores do Tarot. Maria Anavalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Vocês estão vendo a minha voz de Itacoara rachada, né? Peguei uma gripe, meus amores. Eu fui dormir bem. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, né? Deixa eu me apresentar antes, antes de eu falar a minha ladainha, né? A minha historinha do final de semana. Meus amores, sábado eu tava meio assim. Fiz até vídeo pra vocês, legal, sábado. Aí, no domingo, no sábado de madrugada, que você me dá aquela dor de barriga. Aquela dor de barriga é uma desenteria. Não sei de onde veio. Tá, passou. Aí, no domingo de manhã, eu acordei jafanhosa. Ruim. Aí, jafanhosa, com dor de cabeça, cansada, fadigada. Sabe quando você já acorda, já cansada? Fraqueza. Fraqueza mesmo. Você não sabe de onde veio. Aí, você comeu bem, você tava bem, um dia seguinte, e no outro dia seguinte, pá! Sabe? Acontece as coisas. É incrível como as coisas acontecem de uma hora pra outra com a gente, meus amores. Nós somos podres, né? Pra falar a verdade. Vamos falar que nós somos lindos, maravilhosos, porque quando a gente morre, até os bichos vêm comer a gente. Então, os próprios bichos nossos, né? Todo mundo sabe disso. Aí, levantei, legal. Levantei, legal. Levantei, ruim. Passei ruim domingo o dia inteiro. Domingo o dia inteiro eu não saí da cama. Pra nada, meus amores. Nada. Um sono, uma fraqueza, um cansaço. Tá. Domingo de manhã eu tinha médico. Segunda-feira de manhã eu tinha médico. Fui no médico daquele jeito. Eu quase que eu bati o carro umas três vezes. Tava até minhas... Ai, minhas filhas e minhas netas comigo. Minha filha pra mim, mãe, por que que você tá dirigindo assim? Eu falei, ah, não sei. Parece que eu tô com muito sono, tô cansada. Não sei o que que é. Pode ser o efeito do remédio, né? Porque eu tomo remédio pra dormir. Mas o remédio nunca fizer efeito assim, né? Mas tudo bem. Passei segunda-feira de cama. Aí ontem, ontem foi terça-feira, né? A coisa é ruim de novo. Minha saturação lá embaixo, meus amores. Eu falei, vou ter que ir pro hospital? Porque quando eu peguei covid, eu comprei aquele oxímetro, né? Porque eu peguei covid cinco vezes. Eu pensei comigo, bom, gente, vamos lá, vai. Eu não vou ficar pagando 50 reais toda hora numa farmácia pra ver se eu tô com covid, se eu tô com alguma coisa. Que pra mim era covid de novo. Aí eu peguei e fui no postinho, né? Postinho que tem aqui perto de casa. Três, quatro horas lá esperando lá pra fazer um teste. Chegou na hora do teste. Cadê o teste? Bom, já passei direto com o médico, porque a gente passa direto com as enfermeiras, né? Como no meu caso eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu já tenho uma doença autoimune, né? No meu caso era de comorbidade, né? Podia dar alguma coisa. Então, qualquer coisa que desse. A Liz já mandava direto pro hospital. Ainda bem que eu tenho convênio, mas eu fui postinho só pra fazer um teste, né? Só pra fazer um teste. Aquilo já tava lotado, assim. Aí eu peguei e falei assim, ah, Jesus amado, agora eu tô ferrada. Ah, tô ferrada, eu vou sair direto aqui pro SUS. Falei, mas não vou querer pro SUS, não. Eu quero ir pro meu convênio. Aí, a hora que ele olhou pra minha cara, eu falei assim, ah, meu Deus, eu vou acabar com ele falar, tô com Covid de novo. Pela sexta vez, Covid mesmo. Olha que ele olha pra minha cara e fala que eu tô com dengue, gente. Não me perguntem aonde que eu fui, aonde que eu andei. Se eu senti alguma picada, não senti nada. 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 Bom, aí, ó, tô até com o papelzinho até agora, ó. Tive que fazer exame de sangue na hora pra saber das minhas plaquetas. Porque, por causa das minhas comorbidades, pode ser hemorrágica, né? Então, ficou pra ficar, pra eu me ficar de olho nas minhas, nos dentes, na gengiva, né? Algum sangramento que tiver pelo corpo, né? Do nada, do nariz, assim, pra eu me ficar esperta e sair correndo pro hospital. Bom, amanhã eu vou buscar os resultados pra saber como é que tá minhas plaquetas, porque não sai na hora, como a gente sabe. SUS é aquele negócio, né? É tudo depois de dois, três dias, quatro dias, um mês, dois meses. Tinha uma mulher lá precisando de uma consulta com urgência. Só daqui quatro meses ela foi marcada, Jesus amado. Mas vamos lá. Bom, então eu só vou avisar vocês que eu estou dengosa, tá? Não vou conseguir trazer cinco, seis vídeos por dia pra vocês. Então, eu vou trazer os vídeos. Eu contei toda essa historinha pra falar pra vocês que eu vou trazer os vídeos que vocês mais gostam, tá? Que é o dia da ratazana piolenta e o Zé Bochinha e o dia do Seracê de Cruz de vocês. Eu vou parar algumas horas porque eu tô muito cansada, minha saturação cai, tá? Então, se eu der uma paradinha aqui, vocês já sabem pra que que é. Tô com a minha garrafinha aqui do lado, que tem que hidratar. Não posso tomar remédio nenhum, só de pirona. E seja o que Deus quiser. Seja o que a espiritualidade quiser. Porque é o que eu falo. Às vezes, as coisas, nem tudo é magia. Sempre falo isso pra vocês, meus amores. Nem tudo é magia, tá? Nem tudo são coisas que fazem pra gente. São coisas que tem aqui na Terra que a gente pega. Aí podem falar assim, ah, mas você trabalha com a espiritualidade e fica doente sempre? Sim, eu fico. Eu trabalho com a espiritualidade e fico doente sempre. Vocês sabem por quê? Porque quando eu tive o chamado pra ir pra espiritualidade, quando eu era pequena, eu não quis vir. E a espiritualidade falou pra mim, se você não for pelo amor, você vai pela dor. Eu tô... Agora virou amor, né? Mas eu vim pela dor. Tá, meus amores? Não queria fazer santo, não queria fazer santo, não queria fazer santo. Até que meu pai de santo foi me buscar na minha casa. Foi me buscar pelo cabristo. É o que é difícil um pai de santo buscar alguém assim na casa de uma pessoa. Tá? Meu pai de santo foi. Por isso que eu, olha, posso falar pra vocês que eu tô no caminho certo, na hora certa, no dia certo, porque a Regina já não era mais pra estar aqui, de tantos problemas que eu tenho. Mas vamos lá, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Problemas todos nós temos. A única coisa que a gente tem que ter é fé, amor no coração, a fé dentro da gente pra gente seguir o nosso caminho. Sempre falo isso pra vocês. Axé, gratidão. Dia da rapazana piolenta. Vamos lá saber o que tá acontecendo com a rapazana piolenta ou Zé Bochinha lá. Lembrando, meus amores, que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva. Posso não ressoar com você neste momento. O que não ressoar, solta pro universo. A promoção de R$10,00 acabou. Agora voltou com o preço normal, tá? De R$30,00 uma pergunta. R$30,00 uma pergunta e R$4,00 em promoção, tá, meus amores? Então, se você quiser uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, tá? Pra marcar uma consulta. Trabalhos, trabalhos tá encerrado por enquanto, tá, meus amores? Eu não posso fazer trabalho doente, tá? E as perguntas eu tô demorando um pouco pra responder. Aquelas perguntas de R$10,00 eu vou tentar responder tudo hoje, tá? Se eu conseguir, tá bom? Vamos lá, meus amores? Escolha os montinhos de vocês entre o Buda e o gatinho. O Buda é a Cigana Maria Rosa e o gatinho é a Vovó Cigana. Escolha os montinhos de vocês. E vamos começar aqui com o Buda Cor de Rosa. Eu até coloquei minhas guias pra trás pra esparramar o baralho aqui, né? Vamos lá? Gratidão, gratidão, Axé. Gratidão. Opa! Praga o nome da rival ou do rival aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Fala o nome dele, fala o nome dela. Fala o nome do ser a ser de cruz de vocês também. Se vocês não sabem quem é que está com o ser a ser de cruz de vocês, só pensa que está com alguém. Gratidão, boa sorte, boa leitura pra vocês. Opa! Nossa, sabe que é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa nem ama a outra pessoa. Quer porque quer, porque quer. Ah, não, eu quero. Eu quero. Gostei, só por gostar, olhar assim, gostar, eu quero. Porque eu vejo um coração aqui, mas eu não vejo amor. Porque, olha, aqui, ó, realmente o ser, deixa eu baixar aqui. O ser a ser de cruz de vocês, tá? Pode ter voltado aqui pra ratazana, piorentas e bochinha, tá? Mas não por amor. Eu sinto aqui por um desequilíbrio. Então, ó, a criança, a criança me traz um recomeço, tá? Ó, a criança e a casa. Mas a criança também me traz um mimimi. Eu quero porque eu quero porque eu quero. Ah, se separou de mim? Eu não vou aceitar que você se separou de mim. Não, porque eu vou fazer alguma coisa pra você voltar. Volta. Volta. Volta pra quê? Pra ela esconder as coisas? Porque a lua me traz uma nostalgia, me traz o oculto. Ela faz as coisas por detrás do ser a ser de cruz de vocês. E aqui, pra mim, não tem amor. É como se comigo não fica, mas com vocês também não fica. Porque se ela sabe que essa pessoa tava procurando vocês, pra ir conversar com vocês, ou estava procurando algum contatinho, essa pessoa tá falando assim, não fica comigo, não vai ficar com contatinho, mas também não vai ficar com ninguém. Eu vou fazer alguma coisa pra voltar. Essa pessoa, o narcisista, é muito bom de lábia, muito bom de manipulação. Pode ter falado que tava doente, ou pode ter comprado a pessoa. Vocês estão entendendo? Porque eles compram, né? A gente sabe que os narcisistas, eles são muito bons de lábias, né? E eles acabam comprando as pessoas. Então, tem aqui uma volta, eu tô vendo uma volta entre eles aqui, tá? Mas eu não vejo amor, não vejo, sabe? Eu vejo assim, posse, posse. Eu vou ficar. Quero ele, quero ela de qualquer jeito. Vamos lá pegar a energia da rival do rival. Gratidão. Quem já pegou um dengue aí, já sabe o que que é, né? E eu, como já tenho um reumatismo, a dengue pra mim tá sendo cinco vezes pior. Por dor no corpo. Ai, Jesus, é só Jesus na causa. Vamos deixar na mão da espiritualidade. Chefe. E nos médicos, né, meus amores? Mais ou menos médicos. Vamos lá? Mas eu não poderia deixar vocês sem o joguinho de vocês. Momento da colheita. Eu nem falei da pipoca hoje, né? Olha como é que eu tô. Tô sem pipoca. A abundância. E a maturidade. Olha. Olha como essa pessoa comprou o ser acerto de cruz de vocês. É meu momento agora. Por quê? Porque agora eu tenho. Vou trazer ele de volta por dinheiro, por uma prosperidade, por um ponto seguro. Alguma coisa eu vou pagar pra ele ou pra ela. Vou comprá-lo. Vou comprar o ser acerto de cruz de vocês e o carro. Que é assim que ele vai voltar pra minha vida. Olha aqui. Eita, Lele. Vamos lá? Vamos ver o que a cigana fala. Gratidão, cigana. Axé. Ó, eu falei. Um recomeço. A garça. Eu falei pra vocês que eles tinham recomeçado. Um recomeço. A espiritualidade. E o navio. Eita. Vai ter uma volta aqui, mas eu não vejo ficando. Em primeiro lugar, eu não vejo ficando aqui. Olha, acabei de falar. Vai ter uma volta, mas eu não vejo ficando. A carta que eu levantei, a foice. Um coração, a cruz, o anel, a montanha e o dinheiro. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vai ter uma volta. Mas acontece o seguinte aqui. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, tá? O ser acerto de cruz de vocês pode também ser um urso? Pode. Ele vai voltar, porque se sentiu comprado. Mas ele vai voltar. Mas alguma coisa eu tô falando pra vocês, tá? Aqui vai ter uma colheita, porque ele vai tirar tudo da ratazana piolenta. Dois narcisistas se dão bem. Tá? Um porque quer comprar, quer a volta. E o outro porque vai tirar tudo. Olha aqui, ó. Ó. Caô, cabecilha meu pai na parte de dinheiro. E vai-se embora levando o dinheiro, o dinheiro dela. Por isso que deu o momento da colheita aqui, ó. Em mensagens, cartas, olha aqui, ó. Ah, você quer que eu volto? Volto. Só que tem o seguinte. Alguma coisa vai ter que passar pro meu nome. Tá? E a trouxa da rival do rival, capaz de fazer isso, tá? Nove letrinhas. Vamos lá. Nome, sobrenome, apelido do ser acerto de cruz de vocês. Não deu as letrinhas aqui, não tem problema, tá, meus amores? Então, aqui são dois narcisistas, tá? O ser acerto de cruz de vocês e a ratazana piolenta e zé bochinha. Letrinha H. Letrinha G. Letrinha M. Letrinha N. Letrinha I. Letrinha S. Letrinha O. Letrinha D. E letrinha... São nove, né? Letrinha V. Beijo, meus amores. Gratidão. É, vou misturar tudo aqui. Eu tava com febre. Tomei a dipirona. Acho que a febre tá baixando. Tá me dando calorão aqui. Olha o tamanho dessa... Dessa... Dessa chama, meus amores. Vocês tão vendo? Ainda bem que eu coloquei pra cá. Se eu não pegava meu negocinho. Olha aí no ouvidro. Olha o tamanho dessa chama. Olha a espiritualidade que eu falo. Olha a espiritualidade fala, né? Olha aí. Eita, letrinha. Tá bom, gratidão. Axé. Cigana Maria Rosa. Vamos agora pra... O gatinho. Prata. Com a vovó cigana. Desculpa, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Fala o nome do rival, o nome da rival. Trago essa pessoa aqui pra mesa. Fala o nome do seracê de cruz de vocês também. Traga ele aqui pra mesa. Vamos trabalhar ali e dar atrasão. Ai, Jesus. Caiu no chão. Deixa eu pegar outro. É assim mesmo, tá, meus amores? Mão de folha hoje. Gratidão. Mão de alface hoje. Cai tudo. Gratidão, gratidão. Axé. Rival ficou sabendo de alguma coisa aí de vocês. Olha. Uma das duas. Ou o rival. Largou essa... Essa rapazana piolenta aqui. Esses é bostinho. Pra ir atrás de vocês. Ou pra ir atrás de um ou algum outro contatinho. Porque eu tô vendo aqui o navio. Essa pessoa vai entrar em contato com vocês, tá? Se fazendo por amigo. Mas um pouco desequilibrado, tá? Se não for com vocês, tá? É com uma outra pessoa. É com um contatinho. E a rival pensa que é com vocês. Tá? Depois vocês deixam aí nos comentários que eu quero saber. Tá? Mas mesmo assim, aqui tem uma rival que está sozinha. Por quê? Porque o ser de cruz, ó. O ser de cruz se mandou. Tá? Aqui se mandou. E ela acha que está com vocês. Aqui se mandou. Aqui não estou vendo volta. Sabe por que eu não estou vendo volta? Porque tem vocês aqui. Se não tivesse vocês aqui. E o cão aqui, ó. Voltou como um amigo. Indo atrás de vocês. Ou atrás de algum contatinho. E a rival pensa que está atrás de vocês. Porque a rival pensa que ele voltou pra casa. A casa dele. Quem é? Com vocês. Tá? Vamos lá? Gratidão, axé. Vamos ver a energia da rival. Vamos ver se é isso mesmo. Gratidão, axé. Fala espiritualidade. Eita. Eu estou jogando aqui com vocês. Mas vocês acham que eu não estou sentindo dor? Nossa. Mas é aquele negócio, né, meus amores? Trabalho é trabalho. Espiritualidade, quando fala, fala. Se aguenta. Se aguenta. Aguenta, Regiane. Então, vamos lá. Eu aguento. A transformação. Caiu fora. O sonho. E além da ilusão. E além da ilusão. Nossa. Uma ratazana aqui, piolenta. Foi totalmente iludida, ó. Pra ele cair fora. A sacerdotisa. Agora que tá caindo em si. Ele... É como se ele falasse, o ser acedicruz falasse, que a ratazana, piolenta e zé bostinha, era o amor da vida dele, o amor da vida dela. E, de repente, caiu fora e voltou pra vocês. De uma hora pra outra. Eita. Vocês fizeram alguma coisa pra essa pessoa voltar? Ó. Se vocês fizeram alguma coisa pra essa pessoa voltar, tá? E ela tá lá com a ratazana, piolenta e zé bostinha, vai ter término. Aqui essa pessoa vai voltar pra vocês, tá? Só espere a espiritualidade trabalhar se vocês fizeram alguma coisa. Não adianta vocês fazerem alguma coisa e ficarem. Espiritualidade, você não tá vendo. Espiritualidade. Gente, demora pra espiritualidade trabalhar. Não é assim. Nós temos dias. A gente fala que o trabalho, 7, 14, 21, mas pode demorar mais. Porque pra espiritualidade não tem tempo. É isso que eu quero explicar pra vocês. A gente faz um trabalho agora. Ah, tá. Eu quero que ele volte. Um trabalho de adoçamento, tá? A gente faz. Espiritualidade, vai lá rodear pra ver o que que tá acontecendo. Porque a outra pode também, o outro também pode estar fazendo pra ele ficar. Vai ter que brigar pra ele voltar. A outra vai lá e faz também. Cês tão entendendo? A pessoa fica meio a lelé. Ou seja, a sede cruz. Por quê? Porque ele fica meio a lelé da cabeça. Ele não sabe o que fazer. Então, ele fica parado no meio. Cês tão entendendo? E a espiritualidade trabalha conforme ela achar que é o merecimento seu e o merecimento do outro. Agora, se você ficar. Ah, eu quero que ele volte. Ah, é porque ele não voltou. Ah, é porque ele não voltou ainda. É porque ele não voltou. A sua ansiedade vai atrapalhar a espiritualidade. Esperem. Porque se for do seu merecimento, essa pessoa volta. Se não for, essa pessoa vai ficar lá. Sem você e sem rival. Cês tão entendendo? O que a espiritualidade faz? Gratidão. Axé, vamos lá. Os trevos. Olha o desequilíbrio. Os trevos. O urso. Ele descartou, foi embora. Olha lá o ser acedido de vocês. Trazendo sofrimento pra rival. A casa. A árvore. Olha, se tiver família aqui, essa pessoa vai voltar pra vocês. Se vocês fizeram alguma coisa pra essa pessoa voltar, essa pessoa voltando pra família. Tá? Só que uma coisa eu falo pra vocês. Essa pessoa é doente da cabeça, tá? O navio, ó. Voltando. A cobra. Vocês. Olha lá. E a volta. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O urso. O urso. Dependendo. Se tiver algumas características do urso, do narcisista. Que eu falo pra vocês. Ter o narcisista a luz e ter o sombra. Ter o narcisista a luz e ter o narcisista a sombra. Tá? O sombra, meus amores. Ele é uma pessoa completamente louca. Tá? É psicopata. Tá? Mas, ele não tem transformação. Aqueles que a luz tem, às vezes, transformação, porque quer e pede pra espiritualidade. Tá? Essa pessoa aqui descartou o rival e foi-se embora. Só que eu trago uma coisa pra vocês aqui. Olha a pessoa desequilibrada. A pessoa volta ainda numa traição, tá? Então, vê se é isso que vocês querem. Porque eu vejo muita gente, tá? Deixando nos comentários ali pra mim. Que ele é narcisista e quer que ele volte de qualquer jeito. Essa pessoa vai voltar. Vai voltar pra vocês. Num desequilíbrio, mas numa traição ainda. Tem ainda seus contatinhos. E ainda pode ficar com contato com o rival também. Tá? Então, vocês pediram? Espiritualidade vai trazer. Vocês fizeram alguma coisa? Espiritualidade vai fazer. Vocês fizeram o Pinopono? Oponopono também, meus amores. É um ato de chamar a pessoa. De trazer os pensamentos da pessoa. Por isso que eu falo pra vocês fazerem o Pinopono. Peraí que eu tô cansada. É um ato de vocês fazerem o Pinopono. Também é um ato de trazer a pessoa de volta. Tá? Espiritualidade ouviu. Espiritualidade trazendo. Só que essa pessoa... Vem na traição ainda, tá? Vocês acham que vale a pena uma pessoa vir numa traição? Deixou o rival. Não quer saber de rival. Vai chegar atrás de vocês aqui como um amigo. Tem os seus contatinhos ainda, os seus amigos ainda. Tá? Seus contatinhos ainda tem. Vai voltar numa traição ainda. Tá, meus amores? Então, vocês fiquem espertos, tá? Quando essa pessoa voltar. Letrinha. Caiu aqui no meu colo. Letrinha M. Nome, sobrenome, do ser a ser de cruz de vocês e de rival. Nove letras. H, O, I, X, D, G, Z e P. Tá? Beijo, meus amores. Gratidão. Desculpem essa minha... Essa minha dengosa aqui, né? Que... Ela está demais. Mas... Ainda consegui ler pra vocês. Eu só consegui ler agora. Mais tarde eu vou conseguir ler o dia do ser de cruz de vocês também e trazer pra vocês. Só vou descansar um pouco. Tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão, Axé. Se você chegou aqui de paraquedas, desculpa o meu estado, tá? Que eu tô doente, tô com dengue. Mas eu ainda tô conseguindo ler pra vocês. Aproveita aí, tá? Se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um gostei aí pra gente. Pro reconhecimento do nosso canal. Agradecimento da nossa espiritualidade. Meus amores, YouTube não está entregando as notificações. Tem alguns que estão e alguns que não estão. Então, eu peço um favor pra vocês entrarem todos os dias aqui no canal. Pra ver se tem vídeos, tá? Esses dias de domingo pra cá, eu não trouxe vídeo porque eu estava muito ruim, tá? E... Mas hoje eu já trouxe vídeo pra vocês. Então, eu tô pedindo aqui pra vocês entrarem todos os dias aqui. Pra saber se tem vídeos aqui no canal ou não, tá? Porque o YouTube não tá entregando notificação pra vocês. Tá bom? Um beijo todo grande pra vocês, meus amores. Deixem aqui orações pro Acanjo Miguel. E deixem temas também, tá? Beijos, meus amores. Axé. Amo vocês. Fiquem com Deus. Aguenta aí que daqui a pouco tem o dia do ser de cruz de vocês, tá? Axé.